Hoje no quadro Participe vamos falar sobre os conselhos de usuários de telecomunicações. São espaços criados para que o consumidor possa junto com as empresas encontrar soluções de problemas em serviços como telefonia, internet e TV por assinatura. Muitos consumidores têm reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura. O celular então só dá fora de área. O sinal cai muito de celular, qualquer marca, eu tenho todos os operadores. Só um contrato feito por telefone, a gente não assina, na hora de reclamar a gente não tem como reclamar. E para ajudar o consumidor a resolver problemas como esses, vão ser criados os conselhos de usuários. A ideia é dar mais força e participação para o consumidor, que vai poder acompanhar e debater essas questões junto com as operadoras. O conselho de usuários é um espaço para que o próprio consumidor, usuário de serviços de telecomunicações, possa debater junto à operadora os problemas do dia a dia que ele enfrenta nos serviços de telecomunicações. Os conselhos vão comunicar à Anatel os resultados e as providências tomadas para a resolução dos problemas. O consumidor de telecomunicações poderá participar de uma forma mais ativa do debate sobre os problemas que aquela operadora tem que enfrentar e resolver em sua região. E todas as discussões que são feitas no conselho de usuários têm que ser de conhecimento da Anatel e são divulgadas publicamente também. É por meio desses debates pelos quais a Anatel consegue identificar quais são os problemas específicos daquela região de um ponto de vista mais qualitativo. Então essa é a importância da participação dos usuários. Qualquer usuário de serviços de telecomunicações pode participar dos conselhos. Para se inscrever é só acessar até o dia 18 de abril a página da Anatel.